Após as fortes chuvas, o Rio Grande do Sul registrou a primeira morte por leptospirose no estado. David Tarso tem mais informações, ele chega agora na programação da Jovem Pan. David, conta pra gente a respeito deste primeiro registro, a primeira morte. Oi, Kobayashi, boa tarde. Boa tarde também ao time aí do 3 em 1. Pois é, essa morte foi registrada no município de Travesseiro, no interior aqui do Rio Grande do Sul. O homem de 67 anos, o Elon Gross, ele que infelizmente contraiu leptospirose e acabou morrendo. Mas outros casos estão sendo até mesmo investigados, já há outras confirmações. A gente torce pra que realmente a doença não avance, só que fato é que como o nível da água tá baixando, muitas pessoas, a gente tem visto isso com muita frequência aqui em Porto Alegre, na capital, de pessoas que vão em busca de recuperar os móveis, de tentar recuperar aquilo que a chuva, a enchente estragou, e até mesmo de fazer limpezas, ou de visualizar às vezes quais são os eventuais danos causados por essas enchentes. Eventuais não, porque realmente houve muito dano. Então as pessoas estão acessando esses imóveis. E muitas vezes não usam os equipamentos de proteção pra que possam entrar nessa água que tá completamente contaminada. Então, por exemplo, a gente tá fazendo a reportagem aqui, eu tô de bota, né? Eu falo ao vivo, o pé tá encoberto, mas tô com uma bota. E quando a gente chega no carro, uma higienização tremenda nas mãos, tudo, pra que não haja qualquer tipo de situação de risco. Só que a gente viu diversas vezes as pessoas entrando na água sem nenhum tipo de proteção pra tentar salvar aquilo que a inundação realmente provocou de dano. E aí acaba contraindo a doença. Até mesmo ratos mortos a gente encontrou aqui em Porto Alegre, no centro histórico, de onde nós falamos bem próximo nesse momento. Só que tem imagens também como a água vai abaixando, né? Realmente, vai baixando, realmente causa uma certa... Como que eu posso descrever? É realmente bizarro de ver. Como, por exemplo, aqui debaixo do viaduto Conceição, olha só o que a gente encontrou, esse caixão que foi trazido pela força da água. Provavelmente é um caixão novo, porque tem até a especificação de 1,60m, modelo luxo, tudo, alguma funerária próxima. E esse caixão veio parar aqui embaixo do viaduto, que dá acesso ao corredor humanitário, pra que os voluntários, a brigada militar, enfim, as diferentes frentes possam passar. Mas a imagem chama bastante atenção, viu, Kobayashi? Muito bem. Quero agradecer o David de Tarso, que traz informações lá do Rio Grande do Sul, agora, sobre o primeiro registro de uma morte por leptospirose. Obrigado, viu, David? Por aqui, eu quero já acionar o nosso time de comentaristas. Alangani, muita coisa vai precisar ser pensada agora no plano de reconstrução do Rio Grande do Sul, principalmente em relação à saúde nesse primeiro momento. Porque a água está baixando e muitas doenças também contaminando a população. Exatamente, Kobayashi. Eu acho que essa fase, talvez, ela seja pior, talvez, do que a primeira fase. Porque agora começarão a aparecer uma série de doenças e a gente vai ter um real tamanho deste estrago que está ocorrendo no Rio Grande do Sul. Então, problemas de doença, o problema, de fato, agora a gente vai conhecer quantas vidas foram perdidas, porque tem muitos desaparecidos, né? Então, provavelmente, essas estimativas vão aumentar. Vamos começar a ter também uma dimensão maior econômica e financeira do quanto de dinheiro vai ser necessário para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Então, essa segunda fase agora, pós-enchente, pós-chuvas, ela vai ser tão dramática quanto a primeira, porque isso vai se tornar mais comum. Infelizmente, casos de leptospirose, entre outras doenças relacionadas a problemas de saneamento básico e da chuva também. Luiz Felipe Dávila, e o poder público como deve lidar com esse desafio? O que o governador, o governo federal, os prefeitos devem fazer? Olha, Kobayashi, infelizmente o governo está lidando mal com isso, porque precisava organizar bem a governança dessa atuação. Então, nós já dissemos aqui, era preciso criar um comitê de reconstrução do Rio Grande do Sul para coordenar melhor essas ações, porque tem dinheiro de fundos internacionais, dinheiro do governo federal, dinheiro da iniciativa privada, e toda essa reconstrução do Rio Grande do Sul tem que estar muito bem coordenada com todos esses agentes. Então, o Alan Gani acabou de mencionar aqui a questão da saúde, mas tem a questão dramática da educação. O Rio Grande do Sul mal saiu da pandemia, que foi um desastre para a educação pública, e agora temos outro problema na educação. Então, você tem problema na saúde, educação, infraestrutura, que vai demandar investimento privado, público, federal e estadual. Então, é preciso coordenar melhor. E a ideia do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, em criar uma secretaria da reconstrução do Rio Grande do Sul, não é suficiente para o tamanho da escala de coordenação exigente com outros órgãos, com as prefeituras, com o governo federal e com os organismos privados e multinacionais. Então, ao meu ver, a governança não está boa. E como você tem uma enchente de problemas, enchente de recursos, a chance disso não ser utilizado da melhor forma possível é gigantesca. E, Perno, você acha que a escolha por uma secretaria de reconstrução no âmbito do governo do Estado, assim como para um ministério extraordinário de reconstrução no âmbito do governo federal, são suficientes para resolver esse problema da reconstrução no Rio Grande do Sul em tantas frentes? Saúde, educação, habitação e tudo mais? Ô, Nelson, eu acho que são necessários, mas eu não sei se serão suficientes respondendo diretamente a tua pergunta, porque antes a gente vai ter que entender qual vai ser o escopo da atuação de cada uma delas, principalmente dessa nova secretaria. Porque a do Paulo Pimenta, você pode criticar o personagem, mas o fato é que dá para mais ou menos imaginar o que ela vai fazer. A do Estado, que ainda vai nascer, a gente tem muita dúvida. Mas, veja, a questão agora é de se estabelecer também prioridade, porque quando tudo é prioritário, nada, na verdade, é prioridade. Então, a questão da saúde é fundamental. Baixou a água, que esse é o marco zero para começar a reconstrução, então, agora vamos atacar alguns problemas que são mais do que urgentes. E aí, eu acho que saúde e habitação, e um absolutamente ligado ao outro, porque não adianta, por exemplo, se pensar, puxa vida, em como é que eu vou reconstruir o comércio, a indústria, o setor produtivo, as salas de aula e tal, se você não tiver uma população minimamente saudável para isso, e se o Estado também, além de todos esses problemas, tiver que lidar com epidemias, que é um quadro muito possível diante dessa tragédia toda. Concorda com o Perno, Sagré? Concordo. Eu acho que o ministro Paulo Pimenta está aí para soltar dinheiro, dependendo das prioridades que esse ministério número 39 possa colocar. Mas, Nelsinho, uma coisa que fica me perturbando é que na época da pandemia da Covid-19, o Supremo Tribunal Federal seis vezes intimou ao governo Bolsonaro para que em 48 horas determinasse políticas diferenciadas. Numa dessas determinações foi que não tinha autonomia nem para prefeituras, nem para estados, para ele atribuir uma política nacional. Nessa situação de Rio Grande do Sul, nada. Nada. Nem intimou ao Ministério da Saúde, nem à infraestrutura, nem a nenhum ministério, nem ao presidente Lula, para que faça absolutamente nada em um prazo que for. Nada. E o governo do Estado, concordo com o Luiz Felipe Dávila, colocou uma secretaria quando tinha que ter um comitê de gestão que incluísse também o governo federal, porque é aquele que tem o recurso. Sim. Mas fica essa dúvida, esse porquê no governo Bolsonaro, o STF seis vezes deu prazo de 48 horas para ele fazer algum pronunciamento em função da realidade que tinha, e uma delas foi determinar que não tinha autonomia para entrar no Estado nem na prefeitura, ou seja, era autonomia do prefeito e do governador, e aqui, não. Aqui o governo pode mandar uma intervenção branca, sem problema, não precisa dar explicações do que está fazendo, então a minha pergunta é, por que essa diferença de uma a outra? Eu já sei a resposta, deixamos que a audiência tire as suas conclusões. Agora eu queria entender, vocês estão falando que seria o ideal criar um comitê, e não uma secretaria em específico. O comitê, ele já não é presumido, que é justamente a relação entre esse secretário e o ministro extraordinário da reconstrução? Como é que seria, na prática, esse comitê, Odávila? Nós até sugerimos aqui, Nelson, para seguir o modelo do como foi o comitê da crise de energia elétrica em 2001. ali juntavam parlamentares, pessoas que representavam as agências reguladoras, os próprios ministérios, e isso ajudou, poder judiciário, e isso ajudou a coordenar melhor, por exemplo, a questão judicial, não poder entrar com mandato de segurança contra, porque o governo ia despachar uma usina, não ia despachar outra. Então, resolveu nesse comitê, todos os possíveis conflitos de interesse. Então, um comitê, o comitê, assim, supraestatal, ele é importante, porque nós precisamos ter toda essa turma, membros do judiciário, ministério público, agências reguladoras, governo federal, iniciativa privada, e o governo estadual, e os municípios, porque a gente está falando aqui das tarefas importantes, como todo mundo mencionou aqui, na questão de segurança, educação, saúde, mas tem uma fundamental com os municípios, que é a questão da limpeza pública. Isso é uma questão municipal, e precisa limpar rapidamente a cidade, para justamente poder a vida retomar ao normal. E isso, os municípios vão precisar de ajuda também. Então, se você não tiver uma instância supraestatal, que tenha uma governança muito bem definida, e reúna todos os tomadores de decisão, os donos do dinheiro, os donos da capacidade da gestão autônoma dos estados, dos municípios, vai começar a bater cabeça. E pior, Nelsinho, no ano eleitoral, vai começar a puxar verba para questões eleitoreiras, que não tem nada a ver com a reconstrução do Rio Grande do Sul. É um perigo. Esse é o maior perigo que o Estado corre hoje.